Fala pessoal, quem diria, já estamos praticamente na metade do ano de 2020, pois é, chegamos ao mês de junho e o que melhor do que iniciar um mês com indicações Você tá no LAM, esse é mais um vídeo começando agora pra vocês Mas é claro, antes de ir adiante, o que a gente faz? Você que não é inscrito, vai aqui embaixo, se inscreve no canal Você que já é inscrito, vê se tá inscrito mesmo, checa tudo direitinho Uma vez checado, já vai deixando o like pra fortalecer Compartilha aí ao fim desse vídeo, comenta, comenta, comenta muito Que vocês sabem como o comentário de vocês é importante pra gente Agora bora pro vídeo Coupe de Frode, mais um filme francês aqui no canal E esse é do ano de 1983 E traz a história de duas mulheres que com certeza nunca imaginaram Que através de uma pura amizade e de um encontro um tanto casual Pudesse nascer um sentimento muito especial Bora falar do filme Exatamente no ano de 1942, quando a França foi ocupada em meio à guerra Lena é levada para um campo de concentração De onde seria deportada para a Alemanha Porém, ela acaba recebendo a proposta de um rapaz chamado Michel Um legionário francês, para que se casem E daí então possam ser liberados daquele lugar Enquanto isso, Madeleine está celebrando a sua união com seu primeiro marido O vento assassinado pela milícia francesa Pouco tempo depois, ao tentar proteger um professor que estavam prendendo Porém, dez anos mais tarde Ambas construíram suas vidas Mesmo sem amor algum por seus atuais parceiros Casaram-se, tiveram filhos Mas como o destino gosta de causar Para cumprir o que está escrito na vida de todos nós Ocorre um encontro entre elas No colégio onde seus filhos estudam Assim que se conhecem, nitidamente se percebe Que não seria apenas uma simples amizade Por mais que elas assim pensassem que seria, é claro As duas passam a ter mais contato uma com a outra Sempre encontrando formas de se verem e juntarem suas famílias A amizade fica cada vez mais forte entre elas O marido de Lena, mesmo não gostando muito da proximidade de mais de ambas Não interfere, por mais que alguns momentos deixe claro que incomoda Após um tempo, ao perceber sobre seus sentimentos por Lena Madeleine toma a decisão de se divorciar e ir para Paris Lena, com saudades, encontra uma forma de ir até lá para vê-la E nesse encontro, as duas confessam seus sentimentos uma pela outra Ao ponto de Madeleine pedir para morar com ela em Paris Mas libertar-se de seu casamento não será tão simples como foi para Madeleine Em meio a isso, as duas continuavam se comunicando por cartas Porém, certo dia, todas as últimas cartas enviadas por Lena Retornam sem ter sido entregues a sua amiga Desesperada, ela procura saber onde ela está e o que pode ter lhe acontecido O que será que acontecerá com o relacionamento delas? Será que Lena, ao encontrar Madeleine, terá coragem agora De resolver sua vida para viver uma vida feliz ao lado de quem realmente ama? E o marido de Lena? As deixará em paz? O filme leva quase duas horas É antigo, um enredo delicado, bonito e leve Para quem gosta de filmes franceses e histórias antigas, vale super a pena assistir Só uma pequena observação pessoal sobre o filme Para mim, faltou um pouco de coragem Já que entre os casais héteros, não importaram em mostrar mais cenas profundas Poderiam ter permitido isso entre elas também Então é isso Sobre o filme, não encontrando em lugar nenhum, manda mensagem para a gente O endereço que está na descrição do vídeo é o endereço do nosso e-mail Você já sabe, basta pedir ajuda Apenas pelo nome já dá para perceber que não se trata de um filme brasileiro e nem americano Pois é Acho que pela primeira vez a gente vai falar de um filme da Sérvia aqui no canal O filme é do gênero dramático, mas conta a história Aquela boa e velha história sobre se descobrir gostando pela primeira vez de alguém do mesmo sexo Todas as confusões decorrentes Bora falar um pouquinho do filme O filme conta a história de Sasa Uma jovem que decide contar aos seus pais que vai se mudar para o Canadá com seu namorado, Stefan Porém, um acidente de carro na mesma noite acaba com seus planos Pois apesar dela sair ilesa, seu namorado acaba se machucando muito E ficando hospitalizado por alguns dias Nesse período, a irmã de Stefan, Lana, aparece para ajudar seu irmão E conhece Sasa, deixando visivelmente no ar o quanto ficou atraída por ela As duas acabam tendo uma inevitável aproximação e fluindo uma boa amizade Enquanto Stefan continua internado Em meio a essa amizade, sentimentos se afloram e em uma bela noite Lana não perde tempo ao seduzir Sasa E tudo ao parecer novo para Sasa, se torna uma bomba quando do nada Lana acaba expondo ao pai de Sasa Um juiz severo que é a mesma sua namorada Filha de um juiz cheio de regras que no momento não aceita o divórcio com a mãe de Sasa Ela se vê chateada com Lana e deixa claro que não é gay Que se arrependeu daquele momento e é punida pelo pai Porém, ela não sabe que a punição de seu pai vem de um passado totalmente obscuro da vida dele Ao decorrer do filme, tudo isso virá à tona E você vai compreender o porquê dele ser do jeito que é Mesmo sendo ignorada por Sasa, Lana não desiste e volta a lhe procurar Até a mesma acabar aceitando sobre seus sentimentos para com ela E mesmo tendo consciência de estar cometendo um erro com seu namorado e irmão de Lana Ela se permite viver aquela relação com sua cunhada E Lana, sentirá alguma culpa ao se envolver com a namorada de seu irmão? Muitas perguntas Perguntas essas que vocês só terão a resposta se assistirem ao filme É um filme legal, com revelações interessantes E acaba mostrando que por trás de pessoas que tem preconceito com a felicidade e escolha dos outros Seja de uma forma ou de outra, sempre tem algum passado muito pior Este filme nos traz a importância de nunca nos prendermos a tudo que nos é imposto com limitações Vencer o medo pela liberdade de ser feliz é muito importante E já sabem, não encontrando filme, o e-mail do nosso canal está aqui embaixo do vídeo, na descrição É só mandar uma mensagem para a gente pedir ajuda que a gente tenta ajudar vocês At Out of the Wind Este é um daqueles filmes que pega a gente de surpresa e deixa a gente na dúvida Se deve ou não continuar assistindo Mas não é que com o passar dele a gente não quer sair de frente da TV O filme é leve, gostoso Bora falar um pouquinho dele O filme conta a loucura de Alex, que mora em Nova York e não sente-se nem um pouquinho animada para ir ao casamento da irmã Porém vai, mas para não sentir-se sozinha e deslocada, leva como acompanhante seu melhor amigo gay Amigo este, que durante uma conversa paralela com um dos convidados do casamento e conhecido da família dela Acaba colocando em maus lençóis Isso após gerar sem querer uma fofoca de que ela era lésbica Sendo que ela não era Pelo contrário, ela tinha um noivo em Nova York Noivo esse que ela escondia pelo fato de ser negro e achar que a família não aceitaria Vocês acham que isso é pouco? Vocês não viram nada Ela terá que alugar uma namorada lésbica para fingir um casal Porque sua irmã decide visitá-la, querendo muito conhecer a tal cunhada Que supostamente se chama Dana, mas na verdade se chama Rizzi É uma mentira atrás da outra E Janine, a outra peça-chave do filme recém-casada Ao conhecer Rizzi, que seria a tal namorada de sua irmã Fica completamente fascinada por ela Assim como Rizzi também não consegue esconder sua atração Confusões Omissões Amores Decepções E como eu já falei, mentiras Será que ao decorrer do filme isso mudará? Janine se permitirá viver uma paixão inesperada com Rizzi Mesmo tendo acabado de se casar com o cara Dana, o verdadeiro noivo de Alex, compreenderá tudo Só posso dizer que você vai curtir muito esse filme E é isso aí pessoal, esses foram os filmes de hoje Foram as indicações de hoje E é claro, se você não encontrar aí na internet, já sabe O nosso e-mail vai estar sempre aqui na descrição do vídeo Manda e-mail pra gente Que se a gente puder ajudar vocês a encontrar, a gente ajuda Beleza? Não esquece, deixa o like Não sai sem deixar o like Comenta, comenta, comenta muito Comenta se você já conhecia esses filmes Comenta depois que você assistir ele E é isso, até o próximo vídeo Beijão E é isso, até o próximo vídeo